Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, tá? Hoje, Felipe Campos, Thiago Rocha aqui conosco com os bafões do Felipe, com todas as notícias do dia na nossa Roda da Fofoca, tá? Vamos começar pela nossa primeira página de hoje, que é um assunto que tá todo mundo comentando. Foi recorde de audiência ontem, nem poderia ser diferente, que foi a cena, a primeira parte do julgamento do pedófilo da novela, do delegado Vinícius, interpretado pelo Flávio Tolesani, e, aliás, extremamente bem interpretado, né? É o dia do julgamento e é o dia em que a vítima dele, a própria enteada, vai prestar o depoimento e vai contar o que sofria nas mãos dele desde os oito anos de idade. E aí, gente, o que nós vimos foi uma sequência absolutamente primorosa. Uma cena perfeita, uma sequência toda em que ninguém desgrudou os olhos, em que não só os personagens, não é, que são os amigos da Laura, estavam presentes ao julgamento, marido dela, se emocionavam até as lágrimas, como o público em casa também. É uma coisa que repercutiu de uma forma que, nos quatro cantos do país, porque você, desde ontem, só ouve, só lê, só vê o pessoal falando nisso de verdade, não é? E o espanto, o espanto que foi a interpretação da Bela Piero, porque, realmente, como Laura era um personagem, não é, não de primeiro plano da história, foi crescendo conforme o tema de pedofilia, claro, foi sendo desenvolvido. E a interpretação dessa jovem atriz, não é, tão jovem mesmo, foi coisa de veterana, de uma mulher experiente, de uma atriz que, realmente, sabe encarnar o personagem, sabe viver essa dor profundamente. E foi o que ela fez. Então, realmente, ela deu show, ela deu banho de interpretação em cena. E se o tema pedofilia já é uma coisa, não é, que causa tanto constrangimento, tanta dor, tanta indignação, tanto nojo, e a gente já viu uma figura real dessas no reality da Globo, não é? O Big Brother Brasil teve um pedófilo, o Laerte, que está preso até hoje, e você vê, através da novela, o que pode ter acontecido na vida real com as vítimas daquela figura, é uma coisa que, realmente, faz todo mundo parar para pensar. E o desempenho dela, né, e de todo o elenco presente a essa sequência, realmente foi muito bom. Mas o dela merece tapete vermelho, a gente vai dar tapete vermelho para a Bela de Piero. E eu estava dizendo nos comentários, né, que a novela O Outro Lado do Paraíso, ela é uma novela ruim, mas ela tem momentos brilhantes, e isso não é qualquer autor que consegue, né? Porque quando o autor é ruim, a novela é ruim por um todo, ela já vem torta do começo até o fim. Mas o Valsir Carrasco, ele é um autor genial até quando ele erra, porque a novela, ela é uma colcha de retalhos de clichê, né? Ela é uma trama que se perde toda hora, tem personagens que some, que perde a função, que você nem sabe mais onde é que está. E aí quando a coisa se perde, está começando a esgarçar toda a trama, aí lá vem derrame cerebral, aí lá vem tumor, lá vem o vilão que vai ficar cego, a Duda que vai voltar a virar alcoólatra novamente, tem a atropelada que levita na cama do hospital, por causa dos espíritos lá da Mercedes. Aí começa um banho de coisa, que realmente, aliás, até a Ananzinha, a Estela, que era um tema muito importante, nanismo, de ser bem desenvolvido, ficou jogado fora. Agora, depois que ela descobre quem é o cara, que está interessado nelas, esmeraldas, ela vai virar uma ativista, ela vai se unir às prostitutas da cidade, vai virar outra coisa bem doida, assim. Mas, no meio disso tudo, aí ele consegue sequências eletrizantes, como essa do julgamento, como tinha sido aquela da Clara sendo tirada do hospício dentro do caixão, pelo Renato, e ele sabia que aquele caixão seria jogado de cima do penhasco para o abismo, para o fundo do mar, ali ele estava apostando na morte dela, porque ele quis mesmo, não foi um engano. Aquela sequência era cinematográfica. A volta da Clara por cima, a cidade já milionária e com seu plano de vingança, foi outra sequência eletrizante. Muitas outras aconteceram, assim como essa. Muitas outras, nem tanto. Mais umas quatro ou cinco sequências, você pode dizer. E é através disso, no meio dessa história toda torta, que ele segura, né? O Valsir resgata a sua novela e ainda vira campeão de audiência. Gente, se isso não for ser genial, não sei o que é, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil de acontecer. É esse elenco maravilhoso, esse elenco de primeiríssimo time, junto com essas sequências que, de repente, ele cria e consegue segurar tudo aquilo que está a um pé de cair no abismo, é que ele segura a trama e o outro lado do paraíso vai em frente e vai em frente arrebentando de audiência. Porque ontem foi um recorde, quase 45 pontos, para vocês terem uma ideia. Agora, esse tipo de coisa, vale a pena ver realmente, né? A trama da Laura, o fato dela dizer que era abusada desde os 8 anos de idade e o depoimento dela parou, não é que termina. Hoje tem toda uma segunda parte e esse julgamento vai ter outro desdobramento que pode surpreender, porque isso é Brasil. Mas quando ela se volta para a mãe e ela diz que ela vivia com o corpinho todo machucado, todo cheio de manchas, e ela fala como é que você não viu, mãe? Como é que você não sabia? E aí a mãe fica num momento de muito constrangimento e culpa. É uma coisa importante. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não veem porque não querem ver. O pior cego, a pior cega é aquela que não quer ver. E muitas mulheres fecham os olhos. E muitas mulheres ficam achando que é só impressão. E muitas mulheres sacrificam as próprias filhas para não perder o marido. Isso é real, gente. Isso acontece dentro de casa. As meninas são abusadas, são assediadas, são maltratadas, são machucadas, como a própria Laura diz no depoimento dela. E as mulheres fecham os olhos. Existem mulheres que fecham os olhos. E é uma coisa que aconteceu com a Lorena. Agora ela vai mudar, né? Agora ela vai pegar e vai prestar depoimento e vai chamar o Vinícius de monstro. Mas escuta aqui, você não vê uma menina de oito anos até virar uma mulher, até se casar, todos esses anos, no mínimo dez. Vamos colocar aí. Ela nunca percebeu nada de diferente? Ela nunca viu uma mancha no corpo da filha? Não quer ver. Essa é a verdade. Não quer ver. Quer preservar o casamento, quer preservar o marido, mesmo que isso custe a integridade física e emocional de uma criança, de uma filha. pode acreditar, não é coisa só de novela. Infelizmente, não é coisa só de novela. Existe um livro, antigo já, assim, quando o feminismo ganhou um novo fôlego novamente, no final dos anos 70, 80, chamado Novas Cartas Portuguesas, de três autoras portuguesas, e que dizia o seguinte, tinha uma das histórias em que a menina ficava grávida do pai, do próprio pai, e a mãe expulsava a menina de casa, porque foi ela que tentou o próprio pai, foi ela que levou o pai ao erro, ela era a culpada por aquela situação, e a mãe preservou o marido, preservou o lar e botou a filha grávida do próprio pai na rua, e isso há décadas e décadas passadas, e pensa que não é uma coisa atual até hoje, é uma coisa atual até hoje. Então, a importância desse tema colocado, e no começo eu já não era nem a favor de se tocar nisso, porque a novela já vinha com um pacotão de temas, uma lista, parecia receita de bolo, bula de remédio, tal, uma coisa muito estranha, eu falei, nossa, como é que vai ser colocado isso? E foi colocado de uma forma brilhante. O texto da Laura é uma preciosidade, é uma coisa pautada absolutamente na realidade, e nisso o autor também foi irrepreensível. Juntou esse texto, muito bom, com a interpretação da Bela Piero, gente, a gente teve o show que nós tivemos ontem de emoção, de conscientização, de informação, de carga dramática que acompanha esse tipo de caso na vida real, do trauma que isso é para a vida inteira, porque eu falei aqui para vocês, ela casou com um homem que ela ama, mas ela não consegue ter uma vida sexual com ele, muito menos uma vida sexual saudável, que vá dar a ela prazer, o direito de ter prazer no sexo, que é um direito de toda mulher, ela não consegue ainda, eu acho que no decorrer da novela, esse tipo de coisa também vai ser tratado de uma forma que não seja só com coaching, mas com um belo tratamento psiquiátrico, psicológico realmente, e ela possa ultrapassar esses traumas e possa ter uma vida de mulher plena na realidade, então tudo isso fez com que a sequência bateu esse fundo no coração do público, isso é não só uma questão de um momento bem contado, de uma sequência eletrizante, como é também uma prestação de serviço, como ajuda também a abrir mentes e corações, e por isso a gente vai dar o tapete vermelho hoje pra Bela Piero, e ela, não só pelo desempenho dela, mas simbolizando toda a qualidade dessa sequência que foi ontem ao ar, e aí você pega e fala, puxa vida, TV brasileira tem coisas que valem a pena de verdade, então vamos dar o tapete vermelho pra Bela Piero, uma atriz tão jovem como eu disse pra vocês, com uma carga dramática, maneira de se expressar, de se colocar, de veterana mesmo, muito boa tarde Tiago Rocha, gostou do desempenho da Bela? Eu acho que assim, tapete vermelho pra ela. Ontem a gente estava falando dos novos talentos na música e os novos talentos também na dramaturgia, eles estão chegando pra mostrar que sim, existe uma renovação. Claro que ainda não é a maioria, mas se você começar a pensar, você já vai ver que tem muita gente de talento. Meu Deus, você pega uma menina dessa idade, fazendo uma cena com essa maturidade profissional, imagina que ela vai ser daqui a uns anos. É verdade. Que coisa boa, que bela promessa realmente. Felipe Campos, boa tarde. Tudo bom, querido? Gostou? Boa tarde, gente, muito. Ontem foi realmente, grudou, né? Eu acho que veio aquela história de você ficar na frente da televisão pra você poder admirar não só o trabalho, mas toda a trama no geral, né? Nossa, a câmera passeando pelo rosto das pessoas que estavam no julgamento e quando ela começa a contar o lado dela da história, você vê as lágrimas, né? Tudo até do Angelfort, que faz o papel do marido dela, o desespero dele de ver o drama que a menina atravessou durante todos esses anos. E o sucesso disso, muita gente, óbvio, eu acho que são temas extremamente polêmicos e levanta, assim, uma discussão e é importante porque se a gente mandar todo mundo calar a boca, ninguém discute. É verdade. Então, assim, eu acredito muito nessa história e isso tem muito a ver com as realidades. Eu acho que cada dia que passa, essa realidade bate mais na porta de cada ser humano. e assim, parece que as pessoas vão despertando para isso, para a devida profundidade do tanto que é cruel uma situação como essa, como pode realmente arruinar a vida de uma criança. Não é só menina, não, meninos passam por isso também, não é? Mas é que a gente vê acontecer mais com as meninas de verdade. E assim, e esse outro lado de mães que não são mães que preferem ter um homem do lado do que resguardar a integridade física e emocional das próprias filhas. esse é outro dado de realidade muito cruel de fato. Mas olha, texto bom, interpretação brilhante da Bela Piero, uma direção firme e muito inspirada e a gente teve essa sequência que mereceu realmente ter a audiência que teve ontem e está sendo o assunto comentado até agora. E ainda vai longe porque vai ter a continuação. Vamos ver se a Lorena, a mãe que se fez de cego o tempo todo vai conseguir convencer o público de que realmente ela está indignada e chamar o tal do marido de monstro. E as pessoas discutem o final do Vinícius porque ele morre. E muita gente fala que isso é uma pena de morte disfarçada, que seja, mas eu acho que é o castigo que ele merece na trama, para que fique de exemplo inclusive para a penalidade máxima que a nossa lei permita aqui no Brasil para esse tipo de criminoso realmente. Bela, coloca mais três no seu fã-clube aqui que já estamos aí na descida. Já estamos aí. Na novela anterior veio a Carol Duarte, que também veio com essa brilhante interpretação. Brilhou, transgênia. Agora veio também essa menina. Eu acho que eles estão voltando novamente com a questão de avaliar o artista e o ator pelo talento e não só pela beleza. Pela embalagem, embora as duas são lindinhas, mas não pela embalagem e sim pelo talento, pela força com que elas conseguem segurar um personagem em uma situação vivida por eles. Parabéns. É o que a gente tem para dizer tapete vermelho aí para vocês. Agora, um segundo assunto que eu vou estender aqui na nossa primeira página já misturada com a roda da fofoca é um vídeo que a Ana Lúcia, a noiva do Lucas, postou para dizer, para desmentir o que ele teria dito, que ela teria traído o namorado para ficar com ele. Ela fez o vídeo, ela postou o vídeo, logo depois ela fez outro, já desmentindo tudo, falando que não foi ele que tinha falado aquilo, que era coisa de fã, que não tinha o que fazer, tararararará. O que a gente percebe? Que ela, olha, primeiro que, como é que eu posso usar uma palavra? Ser boba, vai para ser delicada, tem limite, né? Ser tapada, tem limite. Se não for esse o caso, é uma questão de querer aparecer a qualquer preço, mesmo como se seja a traída-mor. O que foi? Já toma no começo da tarde. A gente que já encheu esse caso também, né? Agora até a noiva que a gente defende, vem bancar voluntariamente a tonta, aquela que acredita, aquela que defende, aquela que vai achar tudo muito bonitinho, então tome, é tudo farinha do mesmo saco. Então vão os três catar coquinho, a gente não vai ficar mais aqui defendendo um, falando do outro, tomando as dores daquele. Eles que se entendam, não querem fazer esse joguinho absolutamente idiota, então que façam, mas não contem mais com a colaboração, com a atenção do público para esse tipo de coisa, porque já está todo mundo aqui pela tampa, né? Isso não ata nem desata a tonta que devia ser o ponto que fosse desintegrar tudo isso, que fosse, né? fazer com que esse conflito ou explodisse de vez ou solucionasse de vez, ela compactua com tudo desde que ela apareça, né? Desde que ela possa estar aí no stories, desde que ela possa estar sendo comentada, desde que ela possa aparecer, virar assunto. É isso mesmo. Então pronto, se o preço que ela quer pagar de trair do amor, que seja. E depois ela dá uma de Miss Sunshine, Exatamente. Super meiguinha, docinho, tal, bonitinha, não tem nada a ver, mas eu quero ser celebridade, eu quero aparecer e eu quero fazer sucesso. isso mesmo, é a conclusão que a gente chega, farinha do mesmo saquinho. Pois é, e chamou a atenção porque ela vem assim, olha, como se todo mundo estivesse esperando essa declaração. Eu acho que a história está lá dentro e não aqui fora. Claro, você tem curiosidade para saber, mas o negócio está lá. O que ela falaria das atitudes dele? Eu, particularmente no vídeo, não vi nenhum comentário, olha, eu não acho que esse é o Lucas que eu conheço, entendeu? Só foi assim, não, eu não traí ninguém para ficar com o Lucas. Exatamente. Da mesma forma que ele contracenou com o Rodrigo Lombardi, né? Você viu a foto? Ah, eu sou da cerveja. Você tem aí para mostrar? Eu tenho aqui, você cobriu a cerveja? Eu cobri, cobri a marca da cerveja. porque ele fala que contracenou com o Rodrigo Lombardi no comercial da cerveja. Olha aí a mesa com o Rodrigo Lombardi, e a seta mostrando onde estava o Lucas no comercial. Entendeu? Fazendo figuração, é válido, é um trabalho, é claro, agora não vem dizer que você contracenou com o Rodrigo Lombardi que você não estava na mesa. O garçom contracenou. Não estava a mesa, o garçom contracenou, os amigos da roda de cerveja também. Agora ele não, ele estava fazendo a figuração dele. Ótimo, trabalho, ele não era a filha, né? Mas assim, não vem contar a história diferente. É, só mais 50 metros ele contracenava o Rodrigo Lombardi, só mais 50. Ali ele contracenou com a cerveja. ou só virar de frente, né? Cada tombo, é, pelo menos, né? Ficaria menos feio aí, mas é pouco. Vamos ver o vídeo da noivinha, vamos lá. Isso me deixa muito feliz, mas rola muita fofoca e muita mentira também. E em respeito mesmo a todo mundo que gosta de mim, eu me senti na obrigação de comentar sobre algumas notícias que estão sendo divulgadas sem nenhum fundamento. Li agora há pouco que o Lucas teria dito em conversa dentro do BBB que eu traí um namorado com quem eu havia passado 5 anos pra ficar com ele. Bom, que tal falar a verdade, né, gente? Eu tive um namorado com quem eu passei 5 anos, mas nós acabamos em 2008. Eu conheci o Lucas em 2010 e nós começamos a namorar apenas em 2012. nessa época tanto eu quanto o Lucas éramos solteiros em 2012 quando a gente começou a namorar. É uma pena que algumas pessoas falem esse tipo de absurdo. Ai, que canseira, né, gente? Canseira. A gente concorda, né? Que canseira. Olha, muita canseira. Deixa eu só falar um negócio que sempre jogam a bucha pra notícia, pro jornalista, pra quem reporta. Sempre a bucha é pra nós. É muito fofoca. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quem tava falando isso dentro do confinamento era aquela pessoa que é o seu namorado ou o seu ex-namorado? É, ela disse que não. Depois desse vídeo ela fez um outro dizendo que o Lucas nunca disse isso e que isso foi fofoca de fãs que não tinha o que fazer. Então, pronto. Então, pronto. Abandona a própria sorte. Vai largar a mão. Gente, é muita maluquice, né? É, porque eles ficam todo mundo vendidos. É, ou eles são completamente doidos, assim. Ou eles combinaram tudo isso antes de entrar no jogo, sabia? Eles estão muito bem assessorados porque se a gente descobrir a assessoria a gente tem que bater palma. Exatamente. E nós caímos na história dele. A assessoria é muito boa. Mas você entende, assim, que é cabala a história dela porque é de 5 em 5 anos que ela troca de namorado. É, exatamente. É extremamente cabalístico. Então, já está na hora de separar. Não. Já está na hora de separar. Já arrumar outro e entra numa outra história. Agora, é muito nítido que essa menina ela quer os 15 minutos de fama e ela quer percorrer aí a história dela. Então, é o caminho que ela escolheu que trace, né? E não é nenhum crime também querer os 15 minutos de fama. Claro que não, mas deixe claro. Exatamente. Eu acho que existem jeitos e jeitos. Não é dessa forma que seja talvez a mais... Não, querendo passar o pincel na cara de todo mundo e dizendo Ai, gente, o pincel é maravilhoso. E querendo dizer o seguinte Olha, vocês são todos idiotas na verdade. Não é verdade, né? A gente já sacou qual é a dela e enfim. Qual é a dela, a dele e a da Jéssica. E eu acredito que vai ter mais ainda. Que o Lucas vai pra... Não entendeu? Vai mais adelante. Mas finalmente transa mesmo, beija na boca mesmo. Isso, isso. Assumir o relacionamento lá dentro. Eu acho que ele assume um relacionamento lá dentro. Não, que não vai ter sexo com ela. Aquela que tá doida, a Jéssica que tá doida pra dormir com ele. Aquele papinho que realmente já deu, certo? Olha, quando você não quer uma aproximação, você fala, ó, fica pra lá, entendeu? Não dá pra dormir. Ó, e dorme no pé, outro no outro pé. Linda é minha noiva, sabe? É minha mulher. Agora não chama nem mais de noiva, chama de mulher, a tonta aí, né? Que vocês viram. Ótimo, porque é isso mesmo. Quando não quer, dois não brigam. E não adianta querer colocar a culpa nem em bebida, nem absolutamente nada, nem notícias. Quando um não quer, dois não brigam. Eles são sempre perfeitos, os errados somos nós. E se fuçar mais um pouquinho, a gente vai descobrir Olha lá, desse jeito, como é que faz, ó? Você fala, não, não quero, fica distante aí. Não dá, gente. Olha aí, ó. Contra as fotos e os vídeos, não existe muita mulher. E você já pensou quando um homem desse sai de um jogo, chega pra ex, ou ex atual, sei lá, a que fez o vídeo, ele simplesmente chega e fala assim, amor, eu estava lutando pelo nosso um milhão e meio. Aí você pega e fala assim, meu, tipo... Então dá minha parte. É isso, dá minha parte. R$ 750,00. R$ 750,00 da minha parte. Mais um pouco, pela humilhação que eu passei, né? Eu fico como atraída pro Brasil inteiro. É o único que eu paguei. É, exatamente. Olha aqui, gente. E a Simone, da dupla Simone e Simária, que foi detonada aí porque falou, deixa a Jéssica sair, nós pegamos ela aqui fora, vamos dar uma surra pra ela deixar de ir dar em cima de homem casado. Ela já tinha tirado o vídeo ontem, arrepiou a carreira porque a coleguinha pisou feio na bola. hoje, ela já veio de novo tocar no assunto, mas dizer assim, ai, o pessoal não vê que é brincadeira, tem que pegar leve com as coisas, era tudo só uma coisinha que não tinha nada muita importância. Ou seja, sempre é o pessoal que exagera, eles é que fazem tudo certinho, a reação é sempre desproforcional, né? É muito engraçado. E o mais engraçado é que eles fazem, mas eles não fazem assim, olha, gente, eu vou fazer um vídeo aqui brincando, mas não deixa claro que é brincadeira. É isso. Então, assim, é brincadeira, então deixa claro que é brincadeira, olha, gente, isso não passa de uma brincadeira, de uma pegadinha. Vira brincadeira depois que já deu encrenca, né? Aí depois é isso, aí quando replica e que vira uma bomba, aí foi brincadeira. Foi brincadeira, vocês que pegam pesado, tem que pegar leve, tem que saber curtir a vida. Vocês que não conseguem entender a interpretação de vocês, não foi aquela que... Ora! O público tá sempre errado, a empresa tá sempre errada, eles que aprontam e que estão sempre certos. Pois é. O resto é equívoco, gente. E não precisa, assume, gente, eu errei, nós somos humanos, somos falhos, pede desculpa, Olha, eu não tava entendendo muito bem a situação e foi por isso que eu dei essa opinião. Acabou, não tem o melhor problema. Acabou e pronto. Agora, não subestima a inteligência das pessoas. A inteligência do público, né? Eu falo, e às vezes é uma coisa que vai além da inteligência, é a sensibilidade do público mesmo, né? Aquela coisa de sentir que não tá batendo coisa com coisa, né? Realmente é por aí. Agora, um momento que eu achei de extrema sensibilidade falando nisso, ainda é a história do Kaisar, gente. Porque vocês estão sabendo que a Síria sofreu há poucos dias a cidade de Alepo maior dos seus ataques, incluindo, né? A população civil. E é justamente em Alepo que tá a família do Kaisar, que estão os pais dele. E exatamente nesses dias desse ataque cruel, é que ele começou, ele foi lá pra fora e começou a falar da preocupação, pintou nele alguma coisa que dizia que não tava bem. O feeling, né? Aquela coisa... É, o feeling mesmo, aquele sexto sentido. Ele sentiu alguma coisa preocupante no ar, porque ele ainda expressou isso, como será que estão o meu pai e minha mãe, né? Ele realmente teve ali um aviso, alguma coisa que pai e mãe estavam correndo o risco de verdade. Acontece, eu acredito demais sonhos premonitórios, né? Essas coisas todas, essa sensibilidade. Essa ligação é fortíssima de filho com os pais, de pais com os filhos em tempos de guerra, em dias de um ataque violentíssimo, ele recebeu essa vibração com toda certeza. E a Globo tá atrás, né? Tá atrás. Da família, mas eles não conseguem chegar de fato aonde é. E estão procurando. Agora que vai ficar difícil. Vai mais difícil. Tanto que eles não tiveram ainda como fazer isso, mas ontem no encontro eles começaram já a abordar o tema dos refugiados, sem citar o Caisar, mas já com o pessoal da Venezuela também, né? Se fugindo aqui pro Brasil, aquela coisa toda. Mas já que é o tema também que tá dando muito o que falar dentro do reality, que eu acho que merece ser abordado mesmo, né? Com certeza. E a minha torcida é dele. Acho que ele também é. Merecia ganhar esse prêmio. Aí vai falar, ué, mas a gente tem que analisar o jogo, não tem que analisar a vida da pessoa. Mas a vida da pessoa, ela tá jogando justamente que é pra mudar a condição de vida dela. Porque um milhão e meio de reais, se for de fato bem aplicado... Sim, ele quer ajudar os pais, ele quer ajudar. Você faz toda a diferença. Você consegue de fato mudar a sua realidade. os árabes, os libaneses, eles são legais. Eles são bem assim mesmo como o Caisar é, sabe? Tem uma alegria natural. Tem uma alegria natural. Um dom de resistência. Eles têm uma coisa muito apegada com a família, sabe? Nossa, total. Ele merece sim ganhar esse prêmio. Eu gosto dele. Vamos ver, né? Depois que o pessoal começou a elogiar, eu falei ontem isso aqui, ele começou a ser diminuído na edição, tem menos Caisar agora, pode prestar atenção. Justamente pra já não ficar um reality na mão de um só jogador. Do favoritismo, né? Do favoritismo mesmo, pra não queimar aí o desenrolar da história. Mas também, como eu disse ontem, não adianta. Porque ele tem carisma, ele brilha sozinho. Botar um segundo do Caisar, é ele que vai aparecer mais que meia hora dos outros. É assim. E é assim que é um vencedor mesmo, né? Quem tem a estrela tem. Tem, tem. É verdade. Ontem a gente falou a mesma coisa do Geraldo Luiz. Ah, não, diminui o programa, tira, tá... O cara brilha, o cara brilha. E a dele também tá brilhando. E é aquela história que a gente falou aqui. De repente, a gente tá vendo nessa edição uma meia dúzia de dois ou três que tem conteúdo, que tem história, agora carisma é ele. Ele tem tudo. O conteúdo, a história e o carisma. E a mensagem de positivismo pra passar aí pras pessoas. Então, eu acho que ele chega à final. Se ele vai ganhar ou não, aí depende também de outros fatores, de forças ocultas que às vezes dominam os reals. a gente nunca sabe. De provas. De provas. Aquelas provas. Deixa eu ver qual é. É quem tá participando. A prova do líder. É. Essa aqui. É o Caisar. Exatamente. Então, é ele que a gente vai derrubar hoje. É, coloca... Sobre a ortografia portuguesa, né? Exatamente. Ditado. É, ditado. É, ditado, isso. É. É, separar a síria. Pra ele falar, caraco. É muito legal, gente. Muito legal. Bom, olha, vamos falar do Naldo. O Naldo postou um vídeo dizendo que ele está se tornando mais forte porque ele está fazendo terapia. Então, gente, aquela história de que é alguém que está procurando uma saída, pelo menos. Se vai dar um voto de confiança, se não vai dar, aí é de cada um. o que ele está mostrando é isso. Eu acho, e aqui tem um psicólogo, o Felipe, que vale a pena tentar. Por que não? Eu também acho que vale a pena tentar. Acho complicado. Pode ser que esteja fazendo isso por marketing, pra não perder o que restou da carreira, pra poder ir em frente e ganhar seu pão de cada dia. Sei lá. Junto com isso, e isso já foi antes disso, acho que umas duas semanas, me chamou a atenção que ele postou uma foto com a filha no colo, sozinho. Ele e a filha no colo, abraçado muito, dizendo pra Maria Vitória que ela é o amor da vida dele. E eu fiquei pensando, se não seria um bom exercício emocional, sentimental, afetivo pro Naldo imaginar aquela menininha que ele ama tanto, que é o centro da vida dele, como ele diz, já mulher, e convivendo com o homem como ele foi pra Moranguinho ou como ele foi pras outras mulheres que cruzaram a vida dele. Quem sabe, assim, nesse momento, ele projetando a própria filha que ele ama como mulher, sendo maltratada, levando puxão de cabelo, tapa, soco e até garrafada nas costas, como é que ele se sentiria num momento como esse? Então, acho que esse tipo de coisa é que pode dar um choque de realidade e talvez provocar algum tipo de mudança mais profunda, porque ela é uma menina, ela vai virar uma mulher, ela vai amar um homem, ela vai viver com ele e ela passar por esse tipo de coisa que as mulheres que cruzaram na vida dele, como a Branca e a Moranguinho, passaram. Então, isso sim, é um exercício emocional de muita profundidade. Vamos ver o vídeo do Nauro. Salve, galera! Hoje é mais um dia dos que eu separo pra encontrar com a minha amiga a doutora Silvana Pérez pra cuidar, pra investir no meu lado emocional, o investimento que eu tô fazendo. pra você do outro lado aí que precisa disso também e nunca buscou essa ajuda. Eu te digo que é muito bom você procurar uma terapia, você que de repente passou por algum problema, assim como eu. É fundamental você buscar a sua autonomia emocional. e eu percebo e eu descubro que todas as vezes que eu tô indo buscar uma ajuda com o próximo, eu tô descobrindo e eu tô me resolvendo pra que eu seja autossuficiente, pra que eu tenha dentro dessa ajuda que eu busquei pra que eu melhore. E aí eu me torno muito mais forte e é por isso que eu tô pensando que eu descubro e consigo a minha autonomia emocional. Por isso que eu tô buscando, trabalhando. Eu não fiz, eu não tinha feito ainda vídeo assim falando pra vocês, mas hoje é o dia da minha consulta na terapia e aí eu tô fazendo questão de mostrar pra vocês que tá sendo muito bom, viu? Tá sendo muito bom. Digo pra vocês que você de repente passou por algum problema nesse sentido, não fique com vergonha, não seja machista, vá em busca, vai fazer muito bem pra você mesmo, valeu? É nóis, flow, yeah! Tá aí, né? Então eu vou dar um tapete vermelho pro Naldo, mas pela atitude do Sônia Abrão de procurar ajuda, porque eu acredito assim que por mais que ele tenha errado, isso não justifica, isso não tira nenhuma e não isenta ele da culpa. Mas só o fato dele ter ido buscar uma ajuda e assumir que realmente estava com problema, porque o grande barato da história é sempre você assumir que você tem um problema e eu preciso de ajuda, até aqui eu consegui chegar, daqui pra cá eu não vou mais. Então ele foi realmente atrás de ajuda. Eu acho que se todo mundo fizer isso, vai parar com tanta atrocidade aí como acontece, sabe? A gente sabe que é um processo lento, não é? Que a coisa não acontece da noite pro dia, que não é só porque ele se dispôs a fazer esse tipo de coisa, que essa mudança já venha pronta dentro da pessoa. é um trabalho. Você precisa realmente estar disposto profundamente a mudar. E ele tem uma história que já vem torta desde criança. Ele também já nasceu num mundo de muita violência. Então a gente sabe que a situação é delicada, é complicada, mas eu acho que se alguém tenta se abrir uma porta, abrir uma porta pra si mesmo e mostrar isso pro mundo, eu acho que não custa nada dar um apoio e dizer vai em frente, tomara que você consiga, porque pode ajudar outras pessoas que passam por esse tipo de coisa e assim a gente vai construindo um mundo melhor, diminuindo essa violência contra a mulher até o dia que isso pare de existir na face desse planeta Terra. Acho que esse tratamento do Naldo veio tarde. Ele percebeu muito tarde. Porque ele colocou tudo a perder. E no segundo relacionamento, porque no primeiro também teve agressão. O que a gente não pode achar é que ele não vai conseguir se regenerar. Sim. Eu torço muito. Todo mundo. E que ele nunca mais, mas nunca mais, pense em colocar a mão na moranguinho ou em qualquer outra mulher que venha sem relação. Pensar na filha. E que ele mude por ele e não mude pra mostrar pro público que ele está em função preciso levantar a minha carreira, preciso colocar panos quentes nessa história. não vai por esse caminho. agride de novo. Agride. E aí não adianta. Não adianta. Agride logo mais. Então, é por aí. O psicopata, longe de mim falar que ele é psicopata, o psicopata ele pode ficar 10 anos sem matar, mas se ele tiver uma oportunidade ele vai matar de novo. Entendeu? Então assim, não adianta. Não adianta. Se você não quiser mudar e se tratar de verdade, não adianta. O tratamento é permanente. Sempre. Exatamente. Bom, voto de confiança fica aí. Vamos ver o que acontece. A gente espera que aconteça coisas positivas, não é? Gente, olha, tem o primeiro bafão da tarde que tem a ver ainda com o Pablo Vittar. A Pablo. Aliás, eu nunca vi tanta notícia junta de uma figura, né? Revelação como tem sido da Pablo. Ah, vai fazer filme agora. Ah, vai, tem uma Pablo Vittar em Angola que agora quer conhecer a nossa brasileira aqui. Tem, tem em Angola que gravou um vídeo com a Thaís Araújo e agora é doida para vir para o Brasil para conhecer a Pablo Vittar daqui, essa coisa toda. Então, saudar ela. Daqui a pouco vai ter aquela da Tardinha Sua lá do outro país querendo vir conhecer a dona das tardes do Brasil. Exatamente. Tem a Tardinha Suinha, acho que é do Bola e tem a Tardinha Sua em Portugal também. Que eu assisti. Que a apresentadora chama a Sônia, inclusive. É mesmo? Isso é um livro. É mesmo? o pessoal do que é de uma pavil, é isso? Sei lá o que acontece, muito doido. O que aconteceu? Essa cena continua muito comentada? Isso aí é, né? Isso aí é, né? Na hora, como eu falei para vocês, eu fui olhar atentamente, quase tomei uma bolada na testa. Lavei ele, lá vem ele. E aí, olha só, Pablo Vittar com toda a sua loirice, né? E aí, ele aproveitou e fez. O que aconteceu? Essa exposição, gente. O que aconteceu foi o seguinte, Sônia Abrão, é... Faltou tecido. Faltou tecido. É isso mesmo. Jura? Faltou tecido. Faltou tecido. Faltou tecido. Tá entendendo? De calcinha de Pablo Vittar. Existe uma calcinha que meio que... Que prende. Prende, entendeu? Vamos dizer assim. Isso deve doer muito. É de compressão? É de compressão. Só uma beliscada já dói, imagina que tá segurando o chão todo. Ontem eu fui buscar algumas informações e falei, não, eu tenho que entender o que aconteceu, né? Por que que, de repente, né, tava tudo pra fora? Tava tudo completamente escaneado, assim, em 3D, né? Aí, aí eu peguei e falei, como assim? Aí eu fui atrás. O que acontece é o seguinte, usa uma, vamos dizer, uma calcinha mais leve, aí depois você coloca aí coloca uma meia calça e por cima da meia calça vem uma calcinha que ela é de ultra mega compressão. Caramba! Que daí é essa calcinha que dá todo o aperto e coloca tudo no seu devido lugar. E aí o que aconteceu? Descobri que ontem ele esqueceu a calcinha. é por isso que não deu. Na hora do show... Nossa, mas é uma calcinha, meia calça e a calcinha de compressão. E a calcinha de compressão. super compressão, né? É de super compressão, né? Queijo de ação, gente. Nossa, nossa senhora. Você mata a radiola, né? Você mata a radiola. Você mata a radiola. Quando você vai ver, imagina, tá tudo tadinho. Queijo de ação, não faz isso. Caramba! Olha só. E aí ele, ele ficou, foi isso, ele tem que usar esses três detalhes justamente pra segurar. E aí ele esqueceu. não aconteceu mais esse tipo de coisa, né? E aí ele esqueceu, mas alguém da produção poderia ter ido, mas também onde tava, talvez, e é uma lingerie ou uma calcinha. Essa daí? essa foto também tá causando. Tá causando. Essa postou hoje. É, mas eu já vou contar por que dessa foto. Por que dessa foto? Já conta tudo. Você lembra da semana passada que eu falei que pra fazer a RuPaul no Brasil não poderia ser tão feminina? Ah, sim, sim. Aí já começou o esquema de, olha só, eu também sou menininho, entendeu? É, mas ali ela quer porque quer, ela tá querendo muito e fazer o programa Mas ela não tava no páreo nessa história, hein? Então, tava. Não, mas o corpo é feminino demais. O corpo é feminino demais. Eles querem corpo de menino pra fazer a RuPaul. A da RuPaul tem que ser menino que nem é a RuPaul. A RuPaul é um homem. É. Depois ela se transforma em drag, que é onde tá o show pra televisão, né? Entendi. E aí ele, na verdade, já começou a aparecer meio que de menininho aí pra ver se... Mas será? Arocanha. Não sei, não sei. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar sobre o Faustão. Parece que é um milhão pra ter comido aquela barra de chocolate que ele comeu no Brasil. eu tô com tudo. Um real. O pessoal quer ganhar barra de presente, não precisa nem pagar pra pessoa comer, né? Bom, voltando, aqui vão falar da história do chocolate. Porque a Keila de Mendes deu uma nota que pra comer aquela barra de chocolate que o Faustão tava comendo no programa, isso depois... E ele tá de dieta, né? Lembra que nem pizza não tá tendo mais pizza na casa do Faustão. Depois que ele passou pela angioplastia, colocou os estentes pra tirar a obstrução de artérias do coração, né? Então, de dieta, bonitinho, nada de gordura, nada de coisa pesada. Mas aí vem a publicidade, vem a proposta de fazer o comercial da barra de chocolate. E aí diz que ele ganhou um milhão o cachê pra fazer esse comercial. Não, é só meia barra. Ele deu três mordidas. Aí já falaram que ele ganhou um milhão por mordida. Gente, desculpa, aí já é delírio puro, na verdade. Agora, se o cachê chegou a um milhão... Gente, me manda umas 30 barras, eu como por 150 mil, imagina. Eu por um real já tô querendo comer a barra. Um milhão pra fazer o comercial de uma barra de chocolate? Mas a gente sabe que o cachê do Faustão é um dos cachês mais caros do Brasil, porque vale quanto pesa. Mas será que chega a um milhão mesmo? Depende da campanha que pode ser feita. Você lembra que o... Talvez seja uma campanha no geral, se for nacional, ele vai ficar comendo chocolate até o final do ano. É, vai. Ah, e tá chegando a Páscoa, né? Deve ser por isso. Só que essa foi uma campanha... É, é isso mesmo. Essa foi uma campanha maior do que a tradicional. Não foi uma campanha de um minuto e trinta, não foi uma campanha de um minuto... Ele ficou lá comendo chocolate. Ficou mais tempo, ficou quase... Se não me engano, foram dois minutos e trinta, quase três minutos. Tá. O que foge do padrão. Então, deve ser uma negociação especial. Mas quando o Faustão, ele vira garoto propaganda de alguma coisa, os valores são astronômicos. Lembra de uma marca de carros, de automóveis que veio pro Brasil? Eu não lembro. Você não lembra? Não, não. Parece que foram cinco milhões de reais pra ele protagonizar. Cinco milhões? Uau! A campanha, e a campanha ficou, acho que durante um ano, no ar, com o Faustão como garoto propaganda. Então, assim, se pagam tudo isso, é porque, de fato, o mercado publicitário sabe que ele vale esse peso. É, ele tem uma credibilidade muito grande, né? Ainda mais quando o produto é extremamente popular. Aí sim, Aí ele nada de braçado. Assim, claro. Olha, um milhão, 333 mil por gordita. Ele vai comer chocolate dez anos aqui agora. Nossa, Faustão, olha, vocês sabem que uma parte dos cachês que o Fausto faz em publicidade, ele doa pra instituição de caridade? Ai, que legal, né? É por isso que ele tem cada vez sempre mais, né? Parabéns, Faustão. Que ele deixou claro naquela entrevista com o filho do... Sim, sim. A questão da grana, do dinheiro, eu achei isso super legal. Muito legal, realmente. Olha aqui, outra notícia boa de Glória Menezes, ontem ela teve alta, hoje ela já vai estar no vídeo, no Tá No Ar, não é? Do... Do Marcelo Adine. Exatamente. É claro que já tinha sido gravado. Mas olha só a coincidência, né? E o pessoal ficou feliz de saber que ela voltou pra casa ontem e hoje já pode ver a Glória em ação novamente. Achei bem legal essa coincidência. Se ela tivesse internada, poxa vida, é um programa de humor, essa coisa toda, você fala assim, pô, não dá pra exibir ao invés do terceiro programa, o quarto programa e deixar isso pra um momento feliz? Que bom que não precisou. Não precisou, realmente. Nada disso. Já tá aí tudo, tudo alto astral, graças a Deus. Olha aqui, mais fotos de Bianca Bim e Sérgio Guizé. Juntos, em restaurante agora, quer dizer, eles estão sempre juntos, mas continuam negando o romance que tá na cara que existe, né? Eles são muito amigos, entendeu? Muito amigos, gente. Vai no restaurante junto. Isso, entra na piscina junto, passa o carnaval juntos, tudo junto, mas... Depois chega a nota dizendo que eles assumiram a relação. É, exatamente. Aí você pega o pincel e passa onde, Felipe? O rosto na cara, né? Então, é muito doido isso, né? Fora que eles já formaram esse par romântico na novela, mas o Gaia é um agressor, só que agora ele vai virar herói também. Prepare-se, porque ele vai salvar aí a vida, ele vai salvar a vida do pedófilo, se eu não me engano, mas que depois acaba morrendo. Mas ele vira um herói e aí ele volta a chamar a atenção da Clara. Ah, só se for doida. Depois vem falar que a novela é boa, né? Eu falei que a novela era ruim com momentos brilhantes, o pessoal me jogou tanta pedra em mim que foi uma coisa absurda. Mas é exatamente isso, é uma novela ruim com momentos brilhantes, porque como é que justifica o que vai poder passar na cabeça de uma mulher que viveu tudo que ela viveu, de até ser estuprada, violentada na lua de mel, e depois espancada, até quando estava grávida, o cara vira um herói e ela já se apaixona por ele de novo, ela vai olhá-lo com outros olhos. Ah, paciência tem limite, né? Até a ficção tem limite, né? Já não bastava a história do Gael deixar de ser espancador por causa da Mercedes tirar os encostos dele lá, que é uma coisa, uma solução primária para um caso tão complicado, né? Já seria um absurdo agora vira herói? Ah, me poupe, me poupe. Ô, senhora, por que você foi? Eu estou revoltada. É, eu estava acompanhando o seu post, o pessoal, até teve uma moça que retornou no Instagram e falou, Tiago, vai lá ajudar a Sônia Abrão, porque o pessoal está detonando ela com a outra da novela. Ah, mas eu detono também, pode deixar, bateu, levou, não tem problema. A novela é ruim com momentos brilhantes e ponto final. Exatamente. E nem churuma. E nem churuma. E nem churuma. E a cara, de novo, olhar para o lado do Gael, ah, não, 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 não. Aí não faz o menor sentido, a não ser que o romance da vida real vai contaminar a novela também. Certo? Aí é complicado. Agora, me escuta, gente, me explica, como é que o Livinho pode estar com tanta grana? A gente mostrou aquela casa linda que ele conseguiu comprar, tudo bem, ele virou um sucesso, um fenômeno, agora já tinha um particular para fazer turnê internacional. é assim? Tão rápido? É. É? Vamos virar aí, você já falou que sou MC Bafão. Eu estou aqui, Ana, eu quero ir com você, descendo até o chão, sou MC Bafão. Caramba, caramba. Olha aqui, o funkeiro, que já tem convites para cantar na Europa e nos Estados Unidos, cobrando um caixinho de 150 mil reais por aqui, ele viajará a bordo do seu jatinho particular, avaliado em 6 milhões de reais. Livinho é um típico representante do funk ostentação. Recentemente, ele comprou uma cobertura em São Paulo no valor de 4 milhões de reais. Além disso, é o proprietário de um poçante, um poche macan, acho, né, turbo, que custa 550 mil reais, ou seja, meio milhão de reais. Ah, peraí, não é muita grana? É muita grana. É muita grana. Mas o que acontece? O Livinho só não faz show na segunda-feira. Acho que ele comprou já tinha uma prestação. comprou a prestação, comprou no leasing, aquela coisa ainda e tal, o que não desmerece, porque pra você comprar no leasing... eu só tô querendo saber como é que dá pra pagar uma fortuna dessa. A vista é demais. É muito dinheiro, você descapitalizar, né, tem outros investidores. Ele já tem tudo, Livinho, ele já tem tudo, assim. Esse jatinho dele... Isso, isso é um clipe? É. Ah, esse é o dia que ele ostentou de um cachê de um show. Isso é um cachê de um show? Cachê de um show. Foi pago em dinheiro. Eu tava ali embaixo do sofá. E aí ele decidiu... Você tava ali? Eu tava embaixo do sofá. Eu tava ali embaixo. Meu Deus do céu. Faz isso não, Livinho. Ia se expor demais também, né? Não é legal, não é recomendável. Mas o Livinho tá com esse jatinho... Mas não ostenta tanto, não, que é perigoso. Ó, mas que bonito ver esse monte de dinheiro. Ei! Eu já tô pensando aqui se tivesse na minha mão, o que eu ia fazer com tudo isso? Não, pessoal, olha e fica babando, babando, babando. Mas dinheiro não é tudo nessa vida, viu, gente? Ajuda um pouco, mas não é tudo nessa vida. Olha, tem vida... A gente tem que repetir isso como um mantra. Dinheiro não é tudo nessa vida, senão o pessoal pira. Mas se o cartão foi limitado, e não tiver dinheiro pra pagar, não adianta. Então tem o dinheiro que eu quero evitar. Tem vida mais barata, mas não presta. Mas não presta isso aí. Mas não é, o pessoal colhendo esse tipo de coisa pira na batatinha, né? Tem que se espiritualizar, gente. É isso que tem que fazer. Sim, eu também concordo. Mas aquela história é velho, mas tá pago também não vale. É velho, mas tá pago. Não vale, né? Tá certo, então. Mas o Livinho, eu tava falando, ele faz show todos os dias, menos de segunda-feira, que é o dia que ele tira de fogo. Aí ele vai ostentar, porque aí dá tempo. É, mas geralmente são dois shows por dia. Às vezes até três, mas isso foge a regra. Você tem um pouco mais de contato com ele? Você acha que ele já tem tudo na vida? Assim, já tem tudo? Financeiramente já. É. Então valeu a pena ele comprar um avião? É porque não tem mal o que comprar, né? Entendi. Já comprou a casa, já comprou as... Entendeu? Chega uma hora que você fala. Agora tem que comprar um jatinho, um avião. Porque o jatinho ajuda você a se deslocar por muito. Você não precisa ficar esperando daquele horário no aeroporto, entendeu? Então você otimiza muito melhor o seu show. tempo, né? Entendi. Então pronto, Sônia Abrão. Igual a Sônia Abrão. O quê? A Sônia tem... Ai, não posso falar. O quê? Ela tem avião? Helicóptero? Ah, tem avião, helicóptero, um transatlântico, 10 fazendas. Sônia, esse helicóptero é seu ou é de alguém emprestado, do namorado? É da época do helicóptero do Gugu. Que falaram pra você que te assistiu desde o helicóptero. Era o Hamilton. E o comandante Hamilton vem junto no pacote, tá? É, Sônia Abrão que tá chegando. É o Sônia Cóptero. Olha aqui, Patrícia Abravanel tá cabeluda agora. Começou a perder cabelo depois da gravidez e aí resolveu dar uma mudada no visual já já, vocês ficam sabendo. Bom, voltando aqui, vamos falar da Patrícia Abravanel. Ela aí colocou, já tá definidíssima mesmo como apresentadora do topa ou não topa entra na guerra de audiência dos domingos, sim. Por isso já começou até a cuidar do visual. Olha lá. Ela colocou o mega hair. Mas Patrícia, papai gostou. Não é o chique-tac. Não é o mega hair. É o mega hair mesmo. Você não foi ao jaça, papai não gostou. O salão é chique. Olha, ficou lindo, né? Ficou muito lindo, realmente. Acho que é do Vanderlei, né? É, acho que é o Vanderlei. Não, é outro cabeleireiro. Ela diz o nome, na verdade. Deixa eu ver aqui, olha. Patrícia tá às voltas. O salão, o salão é do Vanderlei. Ah, você tá falando? É, o salão. Pode ser mesmo. E aqui não tá dizendo. Vamos ver se ela identifica. E aí eu vim aqui e o Miro me deixou mega cabeluda. Gostaram? Olha que coisa linda. E ele é o melhor. É sério. É o W. Não parece. Não vai jogar baixo não, tá? É meu amigo. Eu acho ele bom mesmo. Ele arrasou. Olha aí. Show. Olha que cabelo. Ficou lindo, viu? Ela falou que depois da gravidez o cabelo começou a cair. Acontece muito isso. Eu passei por isso também. Ela tá tão bonita essa moça, né? Mas tá linda, né? Tá muito bonita mesmo. Ela é bonita. Esse é o novo visual da Patrícia Abravanel. Valeu. A gente gostou. Tá todo mundo mudando de visual, né? É. Foi ontem a Ana Maria Braga, hoje a Patrícia. Você lembra, você vai mudar de visual? Ah, eu já mudei, mas não mudou. Como não mudou? Não mudou? Eu mudei, cortei e tudo. Não adiantou nada. Ficou tudo a mesma coisa. Vamos bolar, olha. Bolar um visual novo pra mim. Olha, bolar um visual novo pra mim. O cabelo é cacheado, não é? É. Ou não é? Porque eu lembro, né? Tipo, o cabelo sempre fica chatão. Não, eu sempre tive crespão mesmo. Exatamente. Aí ficou assim, ficou assim. Tudo bem. Olha aqui, Paula Fernandes. Aí tá um rolo danado. É um bafão do Felipe Campos. Vocês prestem atenção. Se ela pôs silicone, se ela pôs silicone, se ela não pôs silicone, uma coisa é certa. Isso não vai interferir na entrada dela, na novela Deus Salve o Rei. Olha só. Isso ela vai fazer de qualquer maneira, com ou sem silicone. Pôs ou não pôs? Se internou ou não se internou? Ontem, né? Ontem à noite ela tava nos stories falando que tava num bar, num restaurante, sei lá onde. Ela não tava internada. E aí? Na verdade, assim, o que acontece é assim. Ela, ela, ontem, ela, ela, eu recebi a informação que ela foi, que ela ia colocar, aumentar a prótese. É isso mesmo. Aqui em São Paulo. Prótese de silicone. É. Prótese de silicone. Na Beneficência Portuguesa. Então, com toda certeza, entre ontem e hoje, ela fez. Tanto que ela já vai pra clínica da doutora Anelena, justamente pra se recuperar lá depois. Ah, tá. Faz no Beneficência Portuguesa e depois vai lá pra... E depois vai lá pra... Doutora Anelena Patrúzio. Isso. Tá certo. Mas, ó, garantidíssima a entrada dela na novela. Ela vai ver que foi por causa disso mesmo, né? Que ela já deu uma... Deus Salve o Rei. Porque em Deus Salve o Rei, todo mundo usa decotão. Todo mundo? Todo mundo usa decotão. Não dá pra pôr enchimento? Dá pra pôr enchimento se ela quisesse? Ela pôs. De silicone. É. Agora completou. É o enchimento. Ela não deixa de ser. Ela tem um corpo maravilhoso, essa mulher, né? Tem, tem, tem. Ela tem um corpo maravilhoso. E ela também tá namorando, mas não assume, né? É, agora tá namorando um jornalista, né? É, mas... Ah! Agora? É, agora vai entrar no eixo. É, agora eu quero ver. A chaveira vai... E é um, e é um... Ela fica culpando a imprensa de tudo. E é um homem mais, mais velho que ela. É um jornalista. E os dois aí tão sendo vistos, tão sendo vistos muito juntos. Tipo o Sérgio Gizé, assim. Vai ser, mas no restaurante, tá lá no restaurante. Isso, isso, isso mesmo. Aí a Paula Fernandes vai e o jornalista também tá. Também tá lá e pronto. Fazendo o reportagem, entrevistando bastante ela, né? É. Exatamente isso. É aquela semana da Paula Fernandes. Você tem que pegar todos os... Ô, Marmita, o que você falou aí que eu não entendi nada? A água da piscina é bonita. Ele falou que a água da piscina é linda. Olha que mar, Sérgio Gabrana. Olha que mar, gente. Acho que é nas Maldivas aí. Olha, não sei se tem no Brasil. Igual aquelas blogueirinhas falam. Não sei se vai ter no Brasil. É, é Maldivas mesmo. Mas que coisa linda. Aquela outra do mar tá mais bonita. Aquela outra do mar... Isso, essa é isso. Quer parar, garota? Olha aí. Olha que mar lindo. Se você olhar bem, você consegue ver a clareza do oceano, Sérgio Gabrana. Nos óculos da Paula Fernandes. Olha que coisa linda. Porque também refletem esse belíssimo pedaço de mar. Não, ela, olha, ela tem, ela realmente, eu acho que é a palavra. Olha o olhar desse garoto. E tá noivo, hein? Imagina. Tá noivo. Eu sou a Sérgio Gabrana. É, tá noivo. Tá noivo. Gente, tá noivo. É, 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 tá noivo. Teatro Rocha está noivo. E a grande paixão está em São Sebastião. Exatamente. Por isso que ele adora esse bar azul. É isso aí. É, tá noivo, gente. O pessoal acredita. Mas é pra acreditar. É pra acreditar mesmo. Essa aliança dele é de verdade, de compromisso e pronto. É. Olha, não sei nada na aliança, ó. Aham. Não precisa ter agora. Só o dedo, só o dedo, né? É só depois que casa. É só depois que casa. Não sei nada. Deixar bem mostrado. Porque vocês sigam falando isso e o pessoal acredita. Olha aqui, também não é só mulher bonita que tem nesse programa, não. O homem bonita. Opa, tô aqui, Sônia Abrão. Olha aí, tem dois aqui, né? Muito obrigada. Agora a gente vai falar do Cauã Reimão. Agora você humilhou. Agora você humilhou. Agora você humilhou. Agora a gente vai embora. É, tá. Vamos embora. Mas vamos deixar a sua vida, gente. Agora você humilhou. Agora você pisoteou, meu. E olha que ainda mais coberto de lama, ele continua bonito mesmo, gente. Um coberto de lama. Um coberto de lama. Participou de uma guerra de lama com amigos. Meu Deus. Como mostram esses registros publicados nas redes sociais de um dos rapazes que aparecem sujos de terra nas imagens. Ah, mas eu tenho uma outra. Se só tem essa aí, essa daí, tá certo. Mas olha só. Sabe o que me lembrou isso? O quê? A prova da lama do Gugu nos anos 90. Nossa. Você lembra que o pessoal tava cheio de lama aí pra esfregar? Nossa, mas ele consegue ficar indo até com lama, né? É verdade, né? Então, tá aí, gente. Olha, parabéns, viu? O Cauã continua galã até debaixo da lama, né? Até debaixo da lama, né? Até com o pé na lama. E olha aqui, a Mariana Goldfardo, né? A ex-namorada, já tá com outro agora. A fila andou bem rapidinho, né? Mas anda muito rápido pra eles, né? É impressionante, gente. O que será que é? Será que é estágio? Eu acho que é. Eu não sei. Esse povo é muito desapegado. Telefone na lista. São desapegados ao estema. Dor de cotovelo não existe mais, gente. Toma um analgésico e vai embora. Que a fila anda de verdade. Eles já pegam, já vão engatando um em outro. Daqui a pouco já estão apaixonados e o negócio cresce. Você fala, gente, mas como assim? Eu não consigo. Ela é um pedaço de mau caminho também, com todo o respeito. A terra tá girando rápido, né? Ela é linda. Ela é linda. Entendeu? Uma mulher também linda não fica à disposição assim. Mas como que duas mulheres já conseguiram deixar o Cauã reino, né? Tipo, a Grazi Massafera e agora é... Ô, 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 ô. Para. Lógico. Por que você tá querendo falar com isso? Não. Como que duas mulheres deixam? Porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Algum problema deve ter. Joanete, pico e papagaio. Chulé. É, uma coisa deve ter. Alguma coisa que não combina. Claro, é isso, gente. Beleza também não é garantia de união eterna, né? As relações são dinâmicas. Mas é bom, viu? Você fica deitado, você vê aquele negócio passando. Mas cada uma já curtiu durante um tempo. O quê? Passa na tua frente e volta. Desfila e você fica olhando. Tá delirando. Feliz. Gostou da televisão. Não, mas eu tô dizendo passeando. Não, ele tá falando assim, só de passar na frente dele e voltar. Passa. Você tá lá assistindo televisão, passa. Você também tá imaginando? Eu tô repedindo o que ele tá falando aqui. Aí volta, passa. Aí eu quero botar na geladeira um tuiteiro. Vamos saber que tuiteiro vem com essa vergonha hoje aqui nesse nosso programa. Você vai colocar? Vou, vou, vou. Eu preciso achar esse tweet aqui que eu acho que eu não marquei, mas eu vou pôr na geladeira. Aliás, hoje nós vamos colocar dois tuiteiros na geladeira porque ontem não deu tempo por causa da festinha de aniversário do Felipe. Aí deu só tapete vermelho. Mas hoje dois tuiteiros na geladeira. Vocês aguardem. Eu me vingo. A minha vingança será maligra? Não será congelada. É isso mesmo. Vocês vão ver só, viu? É isso mesmo. Eu vou colocar o Twitter inteiro. Gente, olha, uma foto que é pra lá de linda, que também fez todo mundo ficar, ó, que coisinha mais linda. Foi a foto da Ivete Sangalo com as duas, né? Com as gêmeas aqui, uma em cada peito, amamentando. E lembra que a gente tinha comentado aqui? Que ela tinha falado que ela ia amamentar as gêmeas ao mesmo tempo. Ela não queria nem saber. E foi exatamente o que ela fez e o que ela está fazendo. Então, vamos ver a foto que ela postou. É mais um presentinho da Ivete Sangalo aí pros seus fãs, não é? Ela fica compartilhando mesmo esse dia a dia com as gêmeas. E tá aí, olha, que bonitinha, a Marina e a Helena e o filho, o Marcelo, que é lindo, né? É, ele é lindo esse menino. Ele é a cara dela, olha só. É super parecido com ela. Super parecido com ela. Não vai dar entrevista, não. Não vai dar entrevista, é. Ah, não vai dar entrevista aqui, não. Mentira, ele fez isso? Fez isso no carnaval. Não, quando as meninas nasceram. No carnaval, no sábado de carnaval, ele saiu sozinho, foi lá, sentou num banco. Ele estava com um adulto perto dele. Não vai dar entrevista, não. Ele está vazio assim mesmo. Desse tamanho já aprendeu, maltratar imprensa. Ele vai ser o assessor, né? Ele vai ser o assessor da mãe. Vai ser o assessor da mãe. Ele vai nos shows e toca a percussão. Esse menino vai ser, ó, como diria a qualquer voz? Da pá virada. Da pá virada. Da pá virada. Da pá virada, bom, a mãe já é da pá virada. Aqui, está todo mundo crucificando o casão pelo que ele falou do Neymar. E eu acho que o Casagrande estava coberto de razão. Só que agora a Globo vai pegar no pé do Casagrande, porque ele detonou o Neymar. E agora o Neymar não quer fazer as pazes com a emissora e a Copa do Mundo vem aí. Vocês imaginam que vai sobrar para quem? Está sobrando para todo mundo, né? Para tudo quanto é nada, né? Mas o Casagrande só falou que o Neymar é mimado em campo, que o pessoal fica abadalando ele e que o gênio vai virar um monstro. Que estão criando um monstro e eu acho que ele tem toda a razão. Vocês não acham? Claro que não. Porque senão as pessoas só ficam falando, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Precisa alguém para falar a realidade. Claro que é, mas está certo. Porque senão você vive num mundo paralelo. Isso aí, que isso, gente. Bom, gente, vamos direto para a central de jornalismo da nossa Rede TV com a Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. É isso aí, Sônia. Tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal aí de casa? O Rede TV News começa às sete e meia da noite comigo e com o Boris Casoy. Nós vamos trazer a cobertura completa sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Começando com a votação na Câmara, que varou à madrugada e com 340 votos a 72, aprovou o decreto de intervenção federal na segurança do Rio. A sessão durou mais de sete horas, muita discussão, mas o placar de votação, de aprovação, até que foi bastante folgado, foi elástico. Com a aprovação na Câmara, o Senado se reúne ainda hoje, começa hoje à tarde, essa discussão, para analisar o texto da medida. Espera-se uma votação mais rápida do que na Câmara. Em São Paulo, a Polícia Civil realiza duas operações contra a pedofilia. Até hoje de manhã, mais de 40 pessoas tinham sido presas. Os suspeitos foram localizados, após terem os computadores rastreados, com conteúdos pornográficos envolvendo crianças. Que história horrorosa, né, gente? Todo mundo tem que ficar muito atento aos filhos, ver se eles não estão falando com estranhos, ver que tipo de conteúdo eles estão acessando na internet, porque essas histórias são graves e apavoram todo mundo, principalmente os pais. Um dos alvos da operação tinha contato direto com os menores, porque era dono de um buffet infantil. Veja só. E as notícias internacionais. A ONU pediu o fim imediato dos ataques contra civis na Síria, após os bombardeios do regime contra um grupo rebelde, que resultou na morte de 145 pessoas. Hoje, novos ataques na região levaram o total de mortos para 210. É o terceiro dia seguido de bombardeios das tropas do presidente Bachar Al-Assad contra o grupo rebelde. Os detalhes e a cobertura das principais notícias do Brasil e do mundo, só aqui no Rede TV News, 7h30 da noite. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, Amanda. Então, olha, nosso encontro está marcado, 7h30 da noite, Amanda Klein, Boris Casoy e os destaques no Rede TV News no Brasil e no mundo. E você sempre muito bem informado, tá certo? Voltando aqui, vamos de bafão, né? Vamos de bafão. O Felipe Campos tem dois, um sobre o Kaysar e outro sobre Renata Banhara. Na verdade, sobre o Kaysar, a irmã dele acabou de mandar um comunicado para a própria Rede Globo de televisão dizendo que está tudo em ordem com a família e não houve absolutamente nada depois do atentado de hoje, de ontem. Então, graças a Deus, está tudo na perfeita ordem, óbvio, com a família. O que ele teve foi uma intuição mesmo, um aviso. Ele sentiu que alguma coisa estava bem ruim para lá. Renata Banhara é o seguinte, todos sabem, né, do que aconteceu com ela, ela ainda está passando por um tratamento muito sério, porém, hoje eu recebi uma informação que a Renata Banhara caiu da escada. Nossa! E que ela se machucou muito feio. Muito! Que intenção, Felipe! Aí, o que aconteceu? O quê? Eu estou desde meio dia e meio, correndo atrás, busquei informação, tentei informação com a família, com o irmão, com a Renata, não consegui falar com absolutamente ninguém. Então, assim, eu gostaria muito que a Renata, Renata, você é minha amiga pessoal, e eu gostaria que você, eu estou achando tudo isso muito estranho, porque olha o tamanho da escada, olha o tamanho dessa escada, que é que quando... Olha, foi quando a Cintia esteve na casa dela, foi dessa escada que ela caiu? Foi dessa escada, que ela caiu. Caramba! Para ela cair dessa escada, no mínimo, ela se machucou muito. E tem tempo... Mas ela está hospitalizada, alguma coisa não dá para saber? Desde meio dia e meio, o Felipe está tentando, né, alguma informação e não está conseguindo. Não estou conseguindo com a Renata. Por favor, gente! Então, assim, Renata, entra em contato comigo, ou amanhã, ou hoje, porque senão eu vou na tua casa, vou tentar buscar, fui buscar outras informações que me assustaram ainda mais, que foi a questão do próprio convênio médico, parece que foi cortado, não entendi o motivo. Nossa! Então, assim, eu quero saber o que verdadeiramente está acontecendo com você, Renata. Porque a gente não pode ficar sem essa informação, ainda mais da forma como chegou a informação para mim, que você havia caído da escada e que estava muito machucada. Então, eu espero que você, se você estiver assistindo, alguém esteja assistindo, dê notícias para a gente, porque não estou conseguindo, não consegui falar com a Renata, não consegui falar com ninguém, senão eu vou ter que ir até a casa dela mais tarde, ou ir até algum hospital, alguma coisa, ver se eu consigo fazer a informação. Será que ela está internada? Então, internada, eu... Você acredita que não? Eu não, porque o convênio dela foi cortado. E ela em pleno tratamento. Ela defendia esse convênio para fazer esse tratamento caríssimo que ela faz, caríssimo. Ela se trata no Einstein, né? Que é um dos hospitais... É, de ponta, da América Latina. E como é que agora ficar sem convênio, gente? O que é isso? Nossa, que maré, né? Parece que quando bate, vem tudo, né? Nossa, vem tudo. Aí cai da escada, aí... Perde o convênio, ainda está em recuperação. Não, e outra coisa, como é que ela vai ser... Ela mora nesse apartamento há muito tempo. É. Ela nunca caiu da escada. Me desculpa. E agora ela caiu da escada. Mas ela não pode estar mais fragilizada, sei lá. É, eu estou achando tudo isso muito estranho. Talvez topada com... Com medicação, será? Com medicação, será? Pode ser também, não sei. Pode ser, pode ser. Eu quero que ela mesma entre em contato, no salário. Uma tontura, uma mal-estar, né? Só ela vai poder explicar pra gente realmente. Força aí, Renatinha, se recupera. É isso que a gente quer de verdade, não é? Bom, volto aqui já, já. Tem mais coisas pra nós comentarmos na nossa roda da fofoca. Tem uns vídeos lindos que você vai ver também. Bom, voltando aqui, onde é que nós tínhamos parado na nossa lista aqui? A Renata Banhar, eu acho que a gente comentou já o que tinha pra ser comentado. Tá todo mundo aí preocupado com essa história. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Sabe que tem um vídeo fofo que foi a Débora Seco quem postou? Porque a Maria Flor tá cada dia mais crescidinha, óbvio, mais lindinha e mais esperta. E ela resolveu bancar a médica, ouvir o coração da mãe. E ela fica tum-tum, tum-tum, tum-tum. É uma graça, gente. Vamos conferir agora. Nossa, ela cresceu muito. Ela cresceu muito, né? Tum, doutora. Olha lá. É doutora. Tum-tum. 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 Acho que pode. Tum-tum. A mamãe tá boa? Tum-tum. A mamãe tá boa. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Como é que bate o coração da mamãe? Bota pra ouvir. Tum-tum. Tum-tum. É muito fofo, realmente, né? E se ouviu, o que que fala o coração da mamãe? Tum-tum. Má? É só tum. É só tum-tum? É só tum-tum. Só tum-tum. Tá bom. Que gracinha, né, gente? E o coração da Maria, como é que faz? Mamãe, mamãe, papai, mamãe, papai, 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 papai. Que lindo. Te amo, pequena. É muito delícia mesmo, né? Realmente. E é muito legal quando os artistas dividem, né? Compartilham esses momentos tão legais. Eu acho que aproxima tanto as pessoas, humaniza tanto o artista, tira aquela distância. Parece que tá todo mundo no pedestal, lá em cima, nos seus palácios. Não é nada disso, né? Tudo gente como a gente, de verdade. Mas é uma graça. Tum-tum, 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 tum-tum. E o da Maria, como é que faz? Papai, mamãe, papai, mamãe. Olha que declaração maravilhosa, né? Muito lindo, muito lindo. De verdade, viu? Bom, vamos pro nosso próximo. O Neymar. O Neymar. O que que tem o Neymar? Não tava falando do Casagrande? Sim, era isso. Ah, eu achei que ele tá coberto de razão. Ele tá defendendo disciplina pro Neymar em campo. Porque o que o Casagrande tava falando? Ele, ele é estrela no campo. Ele se acha mesmo. Claro que ele é bom, claro que ele é genial. A preocupação do Casão é exatamente essa, não é? Tão fazendo o gênio virar um monstro. Porque se manda ele sair, ele ri na cara do juiz, não é? Se o pessoal entra em campo, ele foi o único do time dele que conseguiu já levar um cartão amarelo logo de cara. Os outros ninguém do torneio todo tinha levado. Acontece com ele. Mas ele sempre acha que ele tá certo, que ele tá no direito dele. Então, é isso que o Casagrande tava batendo na tecla. É, menos, né? Pode ser celebridade, assim, no sentido artístico, de fã, aquela coisa toda. Fora do campo. No campo, ele não é, ele não pode ter um tratamento diferenciado de nenhum outro colega. Aí, o que vale é o time. É a seleção. É o trabalho em equipe. Ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. Mas, nem por isso, ele pode ser privilegiado dentro de campo. E eu acho que tá certo. Aí, o pai do Neymar, muito grosso que é, né? Começou a falar que o casão era carniça, nunca foi um ídolo, sempre foi uma sombra no futebol. Ah, o que que é isso? Vai estratar, né? Ah, mas eu acho tão ridículo isso, não respeitar... A opinião. Não, e o passado das pessoas. Escuta aí, gente. Aonde nós estamos? Exatamente. A estrada que o Neymar tá percorrendo, o Casagrande percorrendo, o nome dele tá na história do futebol brasileiro. Tem que respeitar o profissionalismo do outro. Mas, não, é outro mimado, né? É o pai do gênio, também mimado, também estrelíssimo. Ah, vai todo mundo, realmente, botar a sandália da humildade. Gente, olha, tem aqui... O que que é? Chegou mais coisa do Neymar? Após criticar o Neymar, Casagrande pode ficar fora da Copa. Que que é isso? Após criticar o quê? O Neymar. Casagrande pode ficar fora da Copa. Que que é isso? Ah, gente, pelo amor de Deus. Dá a cabeça. Não, vocês estão brincando. O Globo terá que escolher entre ter Casagrande comentando a seleção no Mundial ou conseguir se reaproximar do Neymar. Ah, palhaçada, né, gente? Palhaçada. Na Globo, a confusão pode acabar deixando o comentarista de fora do Mundial. Há quem defenda que se quiser ter Neymar falando com a emissora na Copa, é preciso deixar o Casagrande em casa. Ah, se internem, sabe? Ah, espera um pouquinho. Bom rifar o cara por causa do... Que é um tremendo comentarista que o público ama, que a gente adora ouvir. Não vai poder ouvir porque ele fez uma crítica absolutamente profissional ao bonitinho. Ah, me poupe, né? Agora que eu gosto do Neymar, mas a situação não pode chegar a esse tipo de coisa. Ah, Neymar menos, vai. Também lambendo o chão pro Neymar, que é isso, gente. Sabe? A Copa tem outros grandes craques. Não, espera, ele só é um jogador de futebol. Que faz a diferença. Pronto, é só isso, gente. Mas o jogo do time, não menosprezando, nós sabemos que o futebol é a grande paixão do nosso país. Mas ele só é um jogador. Desculpa. Ele leva o nome, enfim, tal. Mas não acho justo rifarem o Casa Grande por causa disso. Nada, nada, nada. Olha aqui, Jojo Toddynho e Silvio Santos. Cadê esse encontro? Que eu não tenho nenhuma informação sobre ele. Olha esse encontro, Brasil. Hoje? Que isso? Isso aqui é sucesso. Olha esse encontro, Brasil. Isso aqui é sucesso. Olha esse encontro, Brasil. Isso aqui é sucesso. É a Lívia, né? A Lívia Andrade que gravou aí os dois. Gente, eu não sei o que vai rolar nesse papo aí. Eu fico imaginando, né? Será que o Silvio falou? Jojo Toddynho e Silvio Santos. Das pechola dela, deve ter falado, né? Será? Claro, com certeza. Mas deve ter falado. Com certeza, viu? Foi hoje que isso rolou? Foi hoje. E eu tava vendo aqui no Instagram do DJ Batata, que tá do lado dela aqui, ó. Tem mais uma cena. Deixa eu voltar aqui. Mais uma cena. Mais uma cena, ó. Só que é com um colega do Jogo dos Pontinhos, ó. Ah, ele voltou pro Jogo dos Pontinhos. Cabrito Teves. Que bárbaro. Então tá aí. Foi hoje de manhã. Cabrito Teves gravando de novo o Jogo dos Pontinhos. É aquele rodízio que continua valendo realmente. O Silvio tá bem, né? Tá bem. Tá bem disposto. E gostou da Jojo Toddynho. Olha lá. Ele gostou. Ele gostou da Jojo. Boa barata. Jogou a sobrancelha pra cima, ó. Olha esse ponto do Brasil. Que tiro foi esse, hein, Jojo? Muito legal. Ó, agora foi um tiro certo, né? Alguma coisa, Tiago Rocha? Ah, eu tava puçando. Você está tão concentrado ali. Eu tava puçando, Sônia Abraão. Porque você sabe que tem uma pista. E a gente vai lá dar uma olhada. Quem? Pra ver se não tem mais. É mesmo? E a disputa do Silvio com a Jojo Toddynho foi o Jogo das Três Pistas com o Gominho. Ah, tá. E quem fez as vezes na casa foi justamente a Lívia Andrade, ó. Olha aqui, ó. Ó, vai sobrar dança aí, ó. Que legal. O que que ele tá aprendendo a música? Esse é um outro funk, ó. Que ela tá lançando já um outro? Será que é o seguinte sucesso? Eu não sei, mas eu acho que... Pode ser, né? Mas, olha aí, vocês já estão vendo o que foi gravado hoje no Jogo dos Pontinhos. O pessoal tava falando que eu esqueci de botar a noiva na geladeira. De quem? E a verdade, do Lucas, a Ana Lúcia. Ela vai? Ela vai pra geladeira. Vai, não vai? Vai, ó. Claro, devia ter ido. E também que estão perguntando se é verdade que o Ilan Vá, que vai ser o novo apresentador do Roda Viva na Rede Cultura de Televisão. Até o momento, parece que vai mesmo. Mas não tem nada, absolutamente nada confirmado oficialmente, viu? Você ia falar do Rodrigo Boccardi. Ele apresentou o jornal, o telejornal, normalmente, graças a Deus. Vamos ver se ainda dá alguma coisa ou não. O que que aconteceu? Toda a história do Rodrigo Boccardi, depois que vazou o vídeo aí, mas em nenhum momento negam, não sei se vocês acompanharam, mas em nenhum momento eles falam assim, Rodrigo Boccardi entra com a ação contra o vídeo, enfim, não. É sempre porque vazou o vídeo. Então, enfim... Continuamos, então, no mesmo pé de ontem. No mesmo pé de ontem. Porém, o que aconteceu? Os advogados do Boccardi chegaram até o tuiteiro. Ah, é um tuiteiro. Ele espalhou o vídeo e esse rapaz parece que vai receber, vai responder a um processo sério, sério, porque ele parece que ele recebeu, ele usou isso, ele não procurou em nenhum momento o Boccardi para tentar se explicar, enfim, simplesmente jogou na internet e aí os advogados do próprio Rodrigo Boccardi entraram em contato com o tuiteiro. Mas, do Rodrigo, nenhuma declaração oficial em relação a isso. A emissora também não posicionou, de repente, isso pode continuar, sei lá, esquecido. Eu estou achando que está faltando peça nesse quebra-cabeça. Qual? Eu vi todas as peças. Eu vi todas. Você não viu? Esse Felipe é de matar. Eu vi todas as peças. Porque eu quero entender aonde entra o tuiteiro. O Rodrigo estava conversando com o tuiteiro? Não, não, não. O que acontece é eles acham que o tuiteiro poderia ter entrado em contato com o Rodrigo ou com alguém da assessoria, alguma coisa dizendo. Olha, desculpa. Vai se defender, chegou um vídeo para mim, entendeu? Não, simplesmente ele jogou no ar e ponto final, entendeu? É confusão, hein? É confusão. É confusão. Vamos esperar aí. Parece que tudo vai, que talvez o bocado escape dessa na boa, né? Eu acho que uma coisa dessa não... Não pode interferir na carreira dele. Não pode interferir na carreira dele. Vamos ver. Voltando aqui, o que mais? Onde é que nós paramos nessa história toda aí, né? No tiro. Ah, sabe de uma coisa? É, foi na Jojo lá que vocês viram que vai rolar. Vai rolar, vai ser bom. Vai ser bom, viu? A gente estava falando da Bianca Abin com o Sérgio Gizé, que estão juntos, mas não assumem. E tem uma parada aí parecida, que é da Paloma Bernardi, que acabou o romance com o Tiago de muito tempo. Tiago Matiz. Tiago Matiz. Fez algumas coisas em Portugal também, sucesso em novelas em Portugal. Aí a Globo descobriu ele lá, trouxe para o Brasil. Ele ainda estava casado, tem filho pequeno, aquela coisa toda, mas a distância acabou detonando ao que parece o casamento. E aqui ele ficou livre e desimpedido. Aí aparece carnaval e aí aparece a Paloma Bernardi. Aí ninguém é de ferro, de verdade, né? Mas se ficarem juntos, com certeza, um lindo casal. E já já a gente fala de Tempo de Amar. Ela é muito linda e ela é boa atriz. Vamos girar, a gente volta já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, deixa eu mandar um beijo para a Elaine, né? Que está fazendo aniversário hoje. Beijo para você, Elaine, a irmã da Ângela aqui da nossa equipe. Felicidades aí para você. Super beijo, tá certo? Bom, vou dar um recadinho, a gente volta aqui já já. Vou ver se eu consigo aí o tweet para a gente colocar na geladeira que eu estou devendo aí para vocês, viu? Gente, olha, não deu tempo de separar o pior tweet de hoje, então não vai ter geladeira. Mas amanhã, com certeza, aí a gente faz três. Eu já venho preparada, juro para vocês, né? É isso aí. Dá os seus contatos, por favor. Bom, eu queria agradecer ao pessoal do Camarote Rio Praia lá do Rio de Janeiro por me receber muito bem. Me deixaram lá em frente o recuo da bateria. Obrigado, Julie, obrigado a todos vocês. E o ano que vem, você está lá de novo. Estou lá de novo. Exatamente. Arroba, Tiago, a Chubé. Com a noiva. Com a noiva. Com a noiva. A senhora vai ser a senhora branca. Nós vamos fazer o nosso quadro aqui, você vai ver só. Tiago quer casar. Tiago quer casar, exatamente. Felipe Campos. Vamos lá. Felipe H. Campos é o Instagram, Felipe Campos Campos. E todos os dias, bafões do Felipe aqui na tarde. É sim. Verdade, tá bom? Então, eu vou ir embora, gente. Beijo para vocês. Obrigada pelo carimbo na companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente.